Isso acontece hoje em dia, que o que aconteceu na Índia, que o Márcio citou agora, a gente vê na nossa frente todos os dias. Mas isso aí é um extremismo e entra para o outro, né? Porque o shopping fica procurando prazer e desprazer, está fita, né? Curtição e tudo. E mal sabe que essa busca constante de prazer está enfocando a morte. Você faz até coisa de maluco, ignorante. O mal que o shopping, a gente não escuta a experiência dos mais velhos. O shopping esquece que os mais velhos, safou no shopping também, que nós safíamos esse filme e sabe como faz.